Olá, a pandemia de coronavírus parece não afetar somente a rotina socioeconômica dos municípios da região, mas também a do Porto de Santos, o maior da América Latina. Para falar um pouco sobre a questão, eu converso com o presidente do Sindicato dos Despachantes Aduaneiros de Santos e região e da Federação Nacional dos Despachantes Aduaneiros Nível Pérez Luiz Santos. Nível, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pelo convite. É sempre bom falar um pouco do nosso porto, do nosso comércio exterior. Estou à tua disposição. Nós nos falamos anteriormente, lá atrás, uma reportagem no Diário, inclusive, e agora nós estamos praticamente no meio dessa pandemia, está aumentando o número. Aliás, Santos, a região que superou São Paulo, em termos proporcionais. Houve redução do movimento de cargas em Santos? Como é que está essa situação em Santos? Olha, Raton, nos primeiros meses, janeiro e fevereiro, que nós ainda não tínhamos a quarentena, o movimento vinha numa constante crescente. Agora, com a pandemia, no mês de março, principalmente o mês de abril e o mês de maio, que está se encerrando, existe uma queda, principalmente nas importações. Por conta também da alta do dólar, que hoje o dólar está muito alto para as importações, então isso encarece os produtos e tira a competitividade desses produtos, e também por conta da baixa comercialização desses produtos. Hoje, nós sentimos aí um problema muito grande na comercialização desses produtos. Muitos importadores estão com produtos ainda encalhados por conta do fechamento do comércio. Então, realmente, existe uma queda e vai haver uma queda maior ainda no mês de maio e junho. Vocês, dos despachantes aduaneiros, enfim, as empresas estão tomando alguma providência, alguma estratégia, né? Vislumbrando lá na frente, você falou, acabou de falar, vai piorar? Alguma estratégia para poder minimizar os impactos, isso? Olha, Raton, o despachante aduaneiro está na linha de frente do combate ao Covid, né? O governo agora baixou uma portaria com a redução de mais de 300 produtos do combate ao Covid, entre eles o paracetamol, produtos para traqueostomia, enfim, máscaras, todo produto no combate à traqueostomia, à pandemia. O que o despachante aduaneiro está fazendo nós, como federação? Nós solicitamos ao governo federal uma extensão no prazo de perdimento das mercadorias. Ou seja, por lei, quando uma mercadoria chega num porto ou num aeroporto brasileiro, ele tem 90 dias para retirar essa carga. Passado esse tempo, essa carga entra em perdimento. Nós fizemos um ofício à Brasília, à Coana, ao secretário da Receita Federal, pedindo uma extensão desse prazo, que de 90 pulasse para 180 dias. Essa foi uma das medidas. A segunda medida que nós fizemos também foi uma solicitação para que no pagamento do despacho, ou seja, no pagamento dos impostos referente à importação, existisse um dólar mais flexível. Ou seja, o dólar de remessa para o exterior, é o dólar oficial, não tem muito o que fazer. Mas o dólar para pagamento dos tributos internos, imposto de importação, IPI, PIS e CONFINS, houvesse uma redução. E esse dólar fosse mantido semanalmente. Isso daria uma estabilidade e uma confiança maior aos importadores. Mas explica uma coisa, mas e o feedback do governo? Como é que está isso aí? Vocês mandaram, estou transmitindo. É, nós fizemos esse protocolo no final da semana passada. Então, isso ainda demora um pouco. Eu estou falando, inclusive, com o subsecretário da Receita, por WhatsApp, dizendo que nós protocolamos esse pedido, que é um pedido de todo o Brasil. Os presidentes de sindicatos têm me ligado, dizendo que os importadores, os próprios despachantes, estão muito preocupados com essa situação, porque o que isso vai causar? Uma sobrecarga, inclusive, para a Receita Federal. Porque esses produtos são considerados abandonados, tem todo um procedimento, antes de eles irem a leilão. Eles não irão a leilão tão rapidamente, mas essa carga é considerada uma carga abandonada e nós não queremos isso. Vou tocar um pouquinho no assunto da mão de obra, né, doutor? Que preocupa também a questão da falta de... a mão de obra, perda de empregos, enfim. Como é que está isso aí? Como é que as empresas estão conseguindo gerenciar isso, né? É, hoje, como o comércio exterior está muito informatizado, muitas empresas estão colocando a maioria dos seus funcionários, ou pelo menos aqueles na situação de risco, de home office. E isso permite que você consiga fazer o seu trabalho de casa. Mas, como eu disse, nós estamos na linha de frente, nós precisamos mão de obra local, mão de obra dentro dos escritórios. O que tem sido feito é reuniões com o Receita Federal, com o Ministério da Agricultura, com a própria Anvisa, onde nós mudamos alguns procedimentos, ou seja, eles mudaram e nós nos adaptamos. Ou seja, quase tudo entregue online, tudo com anexação de documentos digital. Exceto a carga que tem que ser vistoriada, e aí sim, com toda a segurança, existe a presença de um despachante aduaneiro, de um trabalhador do terminal, e o auditor fiscal, através de câmeras por vídeo, consegue fiscalizar aquela carga e verificar se está tudo correto no despacho da mercadoria. Como é que está a relação das pessoas que vêm embarcadas, né? Essa relação lá no porto, assim, das pessoas que terem essa relação ainda, né? Principalmente as tripulações, enfim. Como é que está isso, passageiros, né? Como é que está essa situação? É, os navios de passageiros, eles estão parados, né? Isso não tem muito o que falar. Agora, a questão dos navios de carga, a Anvisa é responsável pela fiscalização. Como funciona? Normalmente, um navio, antes de atracar no porto, ele para na barra e solicita a livre prática. Ou seja, a capitania dos portos tem que autorizar, a Anvisa, a Polícia Federal, e, nesta livre prática, eles têm que informar todos os tripulantes que estão a bordo, nacionalidade, e se existe alguém com qualquer indício da doença. Feito isso, o pessoal da Anvisa fiscaliza esse navio e verifica se ele precisa estar de quarentena ou não. Nós temos acompanhado aí alguns navios que chegaram ao Porto de Santos com tripulantes com Covid. Alguns ficaram em quarentena no próprio navio, outros tiveram que ser encaminhados a hospitais locais aqui. Mas isso é feito pela Anvisa. Perfeito. Você acha que vai mudar as relações? Quando isso acabar, tem uma hora que vai acabar. Não é possível que a gente continue nessa situação. As pessoas têm que conscientizar que tem que ficar em casa. Está difícil para conter esse aumento, né? Mas quando isso acabar, você acha que vai mudar as relações portuárias? Ou vai voltar ao que era antes? Muita coisa já vem mudando. A Organização Mundial das Aduanas, ela vem trabalhando muito forte na digitalização, na agilidade do porto, sem, lógico, deixar a segurança. Nós falamos muito sobre análise de risco. Então, um importador e um exportador, ele é analisado todo o seu histórico, toda a sua diretoria, sócios. Então, a Receita Federal tem uma classificação que eles chamam de análise de risco. Então, muitos produtos hoje, eles são liberados sem a conferência física, por conta de que passam por um scanner. Isso não quer dizer que essa documentação não vai ser analisada. Ele tem durante cinco anos para ser analisada, e se a Receita Federal encontrar qualquer dúvida, ou tiver qualquer erro, esse importador será penalizado com multa, juros e tudo mais. Então, hoje já se trabalha muito fortemente na digitalização de toda a documentação. Estamos quase faltando um minutinho para acabar o programa. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal aduaneiro, enfim, falasse alguma coisa a respeito de como é que se aspecta as perspectivas nos próximos meses. Enfim, quais são? A perspectiva não é muito boa, por conta da pandemia. Ela está no mundo todo. Então, a gente vê uma retração muito forte, principalmente na área de comércio exterior. O que nós podemos dizer do despachante aduaneiro é que ele está na linha de frente, ele continua trabalhando, coisa que muito logista, muito hotel não continua. E eu posso deixar como recado o seguinte, mares calmos nunca fazem bons marinheiros. Sejamos bons agora para podermos ser melhor no futuro. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação mais aqui no programa, tá bom? Obrigado mesmo. Tom, obrigado a vocês. Sempre à disposição. Quando precisar, é só chamar, que conversamos um pouco sobre o nosso comércio exterior, que é muito, muito ágil e muito importante para o nosso país. Um abraço. Obrigado. Um abraço. É isso. Acompanhe o Diário do Litoral pelo Facebook, pelo site www.diariodolitoral.com.br e confira o empréstimo na sua banca perto de você. Até o próximo boletim. Tchau.